Como é que é pessoal? Daqui é MassicSoul e este é mais um vlog e desta vez é aquele vlog de verão. Como veem, estou a andar aqui com um pequeno papel porque senão não consigo acompanhar com tanta informação. Foi um verão super épico, histórico, pelas festas, pela energia, por tudo o que vivemos neste verão de 2017. Tantos momentos bons, festas incríveis. É um vlog diferente. Corri Portugal inteiro, algumas das cidades que eu passei, trouxe um papel. São Miguel de Rebordosa, Vila Nova de Gaia, Portel, Santa Maria do Zezer, Sinfax, Santa Cruz, Algarve, Vila Moura, Tavira, Pambilhoja da Serra, Avis, Perupinhar, Bidueira de Cime, Algarve, Roquelas, Vila Pouca da Guiara, Tericeira, Algarve, Rapoula do Coa, Figuera da Foz, Ferrel, Algarve, Lousado, Abraga, Gouveia, Oufir, Ilha do Pico, Açores. Alguma festa que eu não tenha mencionado, peço desculpa. Lembro-me de uma festa particular no Ocean Spirit, em que trouxeram o meu puto pequenino. O Nelson levantou o puto, e ele, naquela grande onda, levanta os braços, tipo, para a cidade de Janeiro, muito bom, puto, tem 5 anos. O povo não podia deixar escapar os fãs, por terem importado comigo este verão. Senti mesmo que a malta acompanhou-me imenso, nas minhas músicas, cantavam. Eu tenho a agradecer a todos vocês, todo o apoio, que perceberam a música. Aqueles que também não perceberam, é para estar-se bem, mas eu percebo. Fico também feliz por ver que a música portuguesa este ano teve muito impacto. Finalmente estamos a ter valorização em Portugal dos nossos artistas. Parabéns a todos, e a todos os artistas portugueses que estão a fazer música muito boa, e para mim melhor que as estrangeiras. Eu fiz o meu primeiro Sunset, gasosa. Funcionou altamente. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Pronto, vou voltar a fazer sem dúvida alguma. Não quero nem mais nem menos. Igual, para mim, já era perfeito. Dizem que santos da própria terra não fazem milagres, mas a verdade é que eu fui tocar a Ariceira na praça principal. Foi mesmo um momento fantástico para mim como artista. Um beijo grande a todos meus amigos de Ariceira, e a todos que estiveram presentes nesta festa inacreditável. Olha, um grande shout-out ao 7 on the road. Um projeto super inovador, muito diferente. Foram festas e sunsets para mim, eu toquei grande parte delas em sunsets, foram todas muito boas. Foi uma honra para mim ter participado deste projeto. Foi mesmo um verão, para mim, estronduloso, fora de série. Não, não sugar, não sugar, não sugar. Just coffee, é? Thank you. Shukran. Valeu, Eji. Grande verão, épico. Obrigado a todos que me seguiram. Obrigado a todos os meus fãs, todos os meus amigos, que me acompanharam nesta viagem única. Um grande abraço e espero que gostem. a todos os meus amigos, e a todos os meus amigos, conheço o nosso nenhum-neste mar Tillil, trera��ando as notificações de Jубева, Mátrico! 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 Vai primo! Agora é o primo! Mátrico!